Nunca imaginei te encontrar por acaso Em um pico em São Paulo e chapar contigo no rolê Nem bevia cachaça de ala, fumaça E agora ela quer se perder Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir a vida Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir Ela quer jogar o bumbumzão Pus maloca no bailão Do Mandela ela quer se perder Cansou de viver na prisão Por causa de um coração Que no fundo nunca quis você Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir a vida Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir Nunca imaginei te encontrar por acaso Em um pico em São Paulo e chapar contigo no rolê Nem bevia cachaça de ala, fumaça E agora ela quer se perder Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir a vida Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir a vida Se arruma e sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir a vida Se a homem sai com as amigas Deixa tudo pra trás e vai curtir Deixa tudo pra trás e vai curtir